e fala aí molecadinha tudo beleza aqui é o seu anuel e sejam vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou estar trazendo cinco dicas para você está jogando melhor o fifa 17 sei para você também que é uma perna de pala né vamos dizer assim né que é muito ruim no fifa ou para você que quer jogar melhor né você que já é bom e quer ser invencível é claro que você não vai conseguir ser invencível é sempre vai ter aquele cara que vai vencer de você mas também aí ele é outro adversário vocês sabem porquê quando você joga ultimate tem um tão chamado handicap então é um bagulho que realmente atrapalha mas você vai realmente perceber que vai ter uma grande mudança vocês vão falar que vocês estão jogando melhor sim com essas dicas são dicas pequenas mas vocês podem não entender agora mas vocês já estejam aplicando no seu jogo vocês realmente vão ver que elas fazem muita diferença então vamos começar bora lá e então se puder já deixar o gostei desde o início do vídeo porque mano que sabe que os vídeos vai ser bom cara o vídeo vai ser da hora deixa o like e também você não inscrito no canal seja muito bem-vindo e apertando um botãozinho vermelho aí embaixo chamado inscrever-se para você estar nessa comunidade que já somos quase 10 mil é galera se inscreve aí deixa o like agora bora lá vamos começar com a câmera a câmera pode ser um pouco vocês vão falar o cara como assim uma câmera vai me fazer jogar melhor no fifa exatamente a maioria das pessoas que eu sei usa a câmera panorâmica porque porque dá uma visão mais bonita do jogo mostra a torcida está muito bonito mas vocês pararem para pensar não mostra quase nada do campo mostra a torcida que você só pode ser legal a torcida mas a torcida não interfere em nada você vê a torcida no campo e você realmente é uma câmera mais expandida do campo é mais perto né então você não tem uma visão ampla do do campo tudo né então provavelmente você não consegue ver provavelmente jogadores que estão em melhores posições porque eles provavelmente vão estar fora da câmera e você vai como tocar em passes de pouca distância né você pode perceber isso então eu recomendo que você esteja alterando para a câmera coop a câmera coop é boa porque porque é uma câmera mais longe longe do campo é uma câmera que filma mais de longe consequentemente você terá uma visão mais ampla você verá mais partes do campo e provavelmente aquele cara que estaria fora da câmera na câmera panorâmica você consegue que consiga ver lá embaixo e fazer uma bola enfiada e quem sabe tornar uma jogada de gol então recomendo que você mude para a câmera coop porque é uma câmera muito boa câmera mais é menos expandida né do campo então velho vocês vão ver que jogadores vão estar menorzinho então isso é bom você vai ver mais mais do campo e menos a torcida né cara então por isso que é importante você alterar para a câmera coop você já vai perceber que você vai conseguir fazer coisas que vocês vão fazer com a câmera panorâmica com o coração beleza segunda dica que você utilize as instruções para os jogadores então instruções para quem não sabe porque tem muita gente que pode não usar né velho tem muita gente pode dizer ah mas eu não uso eu consigo vencer cara você podia jogar bem melhor se você usasse essas instruções as instruções servem para você mostrar o que cada jogador deve fazer na sua mente porque provavelmente você deve ficar reclamando que os jogadores estão saindo muito para o ataque que o seu zagueiro não fica na defesa ele não ele não avança quando você quer então velho é para isso que isso serve mano então utilize essas instruções personalizadas da sua forma que você quer para você depois não ficar reclamando dessas coisas básicas né porque é só você fazer isso para você estar satisfeito praticamente é porque vocês sabem que eu reclamo bastante disso porque eu jogo na antiga geração então reclamo bastante dessas coisas que os jogadores não estão fazendo o que eu quero né velho então para você que não sabia essa é uma ótima forma de fazer os jogadores te ouvirem praticamente mas eu recomendo que você jogue com os zagueiros e meia e o meia central só recuado por quê? Porque provavelmente o time todo praticamente sobe para o ataque porque quando não tem essa opção o time todo tenta subir pelo menos quando você deixa o zagueiro e o meia central recuado provavelmente você vai tentar fazer um contra-ataque você provavelmente vai perder a bola e se o zagueiro e o meia central estão no ataque também como é que você vai recuar o time velho você vai se ferrar cara se você não deixar essas instruções personalizadas nos seus jogadores então eu recomendo que você comece a utilizar mais essas instruções para você começar a se dar bem no jogo né cara porque isso é uma ótima opção que você esteve incrementando para vocês então vocês tem que utilizar sim porque é essencial E a terceira dica é que você comece a trocar os jogadores pelo segundo analógico por quê? Porque a maioria de vocês troca pelo LB ou L1 pelo Playstation então o LB ou L1 às vezes eles não trocam os jogadores que vocês querem porque tá vindo um jogador aqui você tá com outro selecionado você quer trocar para esse que tá vindo mas provavelmente ele pode trocar para outro que tá longe isso eu reclamo pra caramba porque realmente não tô acostumado ainda a trocar pelo analógico mas eu recomendo que você troque pelo analógico porque é muito simples só você pegar você tá na defesa obviamente outro time tá vindo para o ataque você pega o seu analógico e põe na direção que você quer mudar que ele vai mudar assim para o jogador que você quer eu tenho certeza que todo mundo já reclamou que você apertou LB e não trocou pro jogador que você queria né velho assim ferrou o seu ataque né cara porque até você vai trocar de novo até chegar no jogador que você queria novamente provavelmente ele já vai ter perdido a jogada e o outro e o outro cara já tá em plenas condições para marcar o gol então comece a trocar pelo segundo analógico e assim só você botar a direção que você quer que o cursor vá que você ele vai lá e pronto simplesmente você vai lá e pega a bola simples assim e o próximo é uma formação tática que você utiliza uma formação tática que não tipo não seja tão ofensivo assim mas também não defensiva uma formação tática que seja agradável para todos os setores para você não acabar se ferrando com isso né cara porque vocês sabem que tem um negocinho detalhezinho chamado Handicap então se você provavelmente com o time muito ofensivo atacar muito e quem sabe não marcar o gol você sabe que vai ter um Handicap contra você vai ter um Handicap contra você que vai fazer você errar mais jogadas e vai dar o ataque para o seu adversário então toma bastante cuidado com isso então o que eu recorrendo você fazer sei lá botar um 4-3-3 por aí essas formações que não sejam tão ofensivas mas também não tão defensivas que mano agrade todos os setores e favorece todos os setores também porque mano se você for jogar contra a máquina contra o seu amigo isso não tem problema mas se for jogar Ultimate Team for jogar online não põe o time tipo tão ofensivo e não tão retrancado também cara porque você vai sim se ferrar se você utilizar esses setores se você botar um sei lá um 4-5-1 você vai se ferrar assim que pô um atacante lá na frente vai ter um Handicap sei lá quando seu adversário estiver atacando muito vai ter um Handicap contra ele mas se você também não tiver com o jogador no ataque você não vai conseguir aproveitar então realmente não utilize um time tão para um dos lados utilize um time agradável para todos os setores e por último os jogadores é um exemplo como assim os jogadores jogadores é algo que vai ter no teu time né então eu vi um exemplo perfeito do meu modo carreira no FIFA onde tem um atacante não sei dizer que mais marrentão tipo não tem tanta velocidade mas é aquele atacante no estilo Luiz Soares que seria o Balotelli né e outro do outro lado um jogador mais velocista vamos supor então que você tem jogadores para agradar qualquer um porque você tem um centro avantão mesmo e outro jogador mais de velocidade e um de cada lado então se você for puxar um contra ataque provavelmente o que você vai utilizar é o mais velocista então você não terá problemas com isso né cara mas quando você precisar mesmo de um cara lá que esteja lá na frente você que quiser fazer um passe e um cara mais matador mesmo você provavelmente vai usar o segundo atacante então por isso que realmente você tem um jogador para cada opção para você não reclamar pelo menos ah meu time não está armando jogadas meu time não está tendo velocidade então ele tem já um jogador para o time para cada especialidade que nem o meu meio esquerdo é o Brahim um jogador que tem muito 90 e poucos de velocidade o cara é muito rápido é um dos mais rápidos do FIFA mas no meio tem o Cabela jogador que não é tão rápido mas tem um passe e um chute incrível então cara quando eu quiser puxar um ataque eu jogo no Brahim e o cara corre mas quando eu quiser sei lá dar um passe para um desses dois atacantes que estão lá na frente para matar o jogo eu mando para o Cabela então do atual também tem o YouTube outro jogador que também é bom no passe tem um drible da hora então vocês estão vendo você pega um jogador você deixa fazer um time mais equilibrado para todas as habilidades para você possuir tudo naquele time cara que nem os meus zagueiros também um zagueiro meu é o Oxford o outro zagueiro é o Mascherano você já percebe a diferença o Oxford é um zagueiro maior e também mais rápido bem mais rápido do que o Mascherano o Mascherano é um jogador menor só que entende mais de carrinho de tomar a bola então velho vocês estão vendo se eu tiver tudo no ataque e o outro time adversário puxar um contra-ataque quem é que vai salvar a opinião de vocês? é claro que tem o Oxford porque o Oxford é o que tem mais velocidade é o que vai chegar provavelmente vai tentar chegar mais rápido na defesa o Mascherano não o Mascherano provavelmente quando o time estiver vindo para ataque todos os jogadores na sua posição eu vou jogar no Mascherano porque o Mascherano é o que melhor defende né cara então vocês estão vendo que realmente você tem que ter um jogador para cada especialidade para você meio que não ficar reclamando que o seu time não sabe fazer isso o seu time não sabe fazer aquilo tem um jogador para cada especialidade não precisa ser o Messi o Brahim vocês vêem que ele dá conta do recado porque em volta dele tem jogadores também que ajudam ele pra caramba então velho vocês vêem que eu não reclamo muito de um que eu não tenho isso que eu não tenho aquilo no meu time vocês vêem que eu possuo tudo possuo passe possuo chute também tem um jogador rápido tem um jogador que cabeceia cara por isso que a maioria dos jogos eu faço gol de todo jeito porque eu tenho um jogador que sabe fazer cada coisa específica cada jogador de cada habilidade você pegar um time todo que corre quem é que vai finalizar não tem ninguém para finalizar porque realmente você não tem você só tem um cara que corre você não tem nenhum que finalize bom então eu tenho todos os setores tem um monte de time assim no Ultimate Team tem um cara que sabe correr um cara que sabe tocar um cara que sabe cobrar falta um cara que cabeceia bem um cara que defende bem um cara que recupera a defesa faça isso no seu Ultimate Team em qualquer coisa que tu for jogar um Ultimate Team dessa forma e não tente ir lá e montar um time só rápido que não tem a finalização e não tem a defesa também então essa é a última dica espero que vocês tenham gostado estou sem saliva porque eu falei praticamente direto sem corte nenhum cara então você vai controlar com o like de todos vocês também que você não é inscrito no canal seja muito bem-vindo e se inscreve no botãozinho vermelho para você ver o conteúdo de qualidade e assim você vai me estar ajudando bastante eu posso fazer uma parte 2 sei lá se vocês quiserem com melhores dicas então deixa aí nos comentários se vocês querem é claro eu vou ficando por aqui é claro se você já se inscreveu no canal e já clicou no gostei até a próxima e falou e aí e aí e aí